Já vi o EP Eu vi o episódio que o barulho aparece Eu vi Hum Ó Pra quem tá pedindo aí, eu já vi meu cartola já Meu time tá assim, galera Se quiser voltar aí, eu falei Mota o tempo de cartola aí, falei, né Eu vi os vídeos Não tô muito confiante não, acho que amanhã eu vou mudar Algumas coisas aqui no time Mas aí, pra quem quiser ver como é que tá Meu time de curiosidade, ó Tipo horroroso morrendo aí Nossa senhora, cês viram Não viu, né Não viu, né Essa aqui vai pra X-Race, fi Caraca Cês tão vendo, fi O tamanho Deus me livre e guarda Aí é que seis Isso aqui é pra vocês, hein Ó o tamanho disso, véi Que medo Perigoso, nego Treme nas bases Se tiver na hora É perigoso até na calça Ele cagar Travando a aceleração Caralho Tá maluco, moleque Você tá doido, cara Aqui tem coragem Caralho, tá maluco, moleque É ao vivo ou é vídeo do canal dele? Qual é, cara? É ao vivo O cachorro me mordeu, grisado É, tem cachorro que quer picar mesmo Me mordeu Sai Acelera, doidão Porra O cachorro bonitão, mano Tá maluco, moleque Vou curar o vídeo Quase que bate mesmo, demorei pra perceber que é uma carreta Acabei de ver uma coisa incrível aqui Graças a Deus, Deus abençoou, olha só a merda que ia dar, família O cara tava na contramão? O cara tava na contramão? Caralho, eu não tinha percebido isso Eu tô curioso Foi mal velho, é que eu esqueci que não podia parar a moto ali Valeu Mas o cara também Quarentena de quebrada não tá funcionando não Filmou, tá amassando o que? Pra vocês se disseram, amassei um pãozinho aqui com... Não foi nem um copo inteiro de Nescau, foi meio copo de Nescau Acabou o leite, ficou pela metade, fiquei tristinho Não quis abrir o novo que eu tava com pressa Nossa, cê é louco tio, filmei velho Nossa Me dá risada né Caramba Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pode falar aqui pra vocês? Pode, pode sim Tudo bom? Tudo bom? Grande, não sei se você viu o que foi isso aí Infelizmente nós passamos olhando com a minha família aqui Aqui tá meu documento Uma coisa que eu nunca precisei fazer, eu tô fazendo Pedindo pelo amor de Deus, tem como dar uma linha pra nós interar e comprar alguma coisa no mercado? E aí Boa tarde 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 E querendo ou não, muita gente fala que não é humilhação Mas pra muita gente Ah, vai trabalhar, vagabundo Não é humilhação não, irmão Ninguém sabe o dia de amanhã O mundo é uma roda gigante Hoje você tá aqui, amanhã você pode estar em cima E pode estar ajudando uma pessoa Assim como eu estou te ajudando hoje Eu também não tenho uma situação fácil Vamos até falar dessa história do tênis Quando eu comprei o... Quando eu comprei um tênis pica aí Travis Scott E eu fui na padaria com o Travis Scott Acontei essa porra, né? E aí... Porra, na saída, assim, quando eu saí da padaria Tinha um pai e um filho Pedindo comida, mané Falou, cara, não quero dinheiro não, só pode comprar pra mim um mogul na padaria Aí eu falei, puta, mané E tipo assim Eu não postei não Mas eu tinha feito um boomerangzinho, tá ligado? Eu andando com o tênis Porque ele tem um sushizinho diferente lá Uma palhaçada diferente Pô, mano, eu fiquei mal Fiquei mauzão, mano Mal, mal mesmo Mas eu tô podendo te ajudar hoje Amanhã você vai poder ajudar alguém Tá bom? Tenha fé Deus que abençoe Coitado Beleza? Amém Você bebe água depois de comer também? Ou só eu? Cachorrinho aí, mano E o final? Mano, não tem final Eu voltei na padaria e comprei comida pros caras, pô Não sei o que que... Ai Não sei o que aconteceu Caralho, ô Que porrada, mano É, no final eles comeram Comeram coca-cola, sanduíche Comprei como se fosse pra mim, tá ligado? Ou seja, uma comida pra quatro pessoas Comprei brigadeiro, brownie Eita caramba Deixa eu passar mais de mim no radar Eita caramba Quase Caralho Oh, Jesus Inquiry Holy F***ing F***ing F***, mano Oh, God Let's get the f*** out of the way, man Ah, não, que não F***, você ok, mano? Alright, não cut Alright, eu tô só fazendo que você não corta você mesmo com essa cimera, mano Caralho, o cara saindo pela frente, f***-se, mano A porta não vai ter como sair, não, mano Ok Essa porta deve ser empirada até F***, 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 F*** F***, F***, F*** F***, 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 F*** F***, 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 F*** F***, 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 F*** F***, 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 F*** F***, 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 F*** Vou apertar pra eles Deixa eu te perguntar É de vocês, cachorro? É de vocês? É de vocês? Tá indo dar uma sede Deixaram o bichinho pra trás, como é que é? Filhos da puta Escolagem não Escolagem não Eles escutaram o cachorro até a casa dele Pelo que entendemos, o Conquisto acompanhava os donos Mas era pra ter ficado em casa Ah, tá Não, aí Aí beleza, aí tudo bem Não sei se é verdade, né Pô, sei lá Caralho, transformers Sexo Caralho, maior E foda-se, né Certo E aí?